Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês um novo vídeo para testar outro pokémon aqui em Pokém Dessa vez esse que provavelmente vai ser o último episódio dessa série testando pokémons Porque eles acabaram, né? Não tem mais nenhum pra testar A não ser que eu desbloqueie Shadow Mewtwo e traga pro Açores, mas por enquanto esse é o último E nós vamos testar então ele, o que recebeu poucos votos O quase não mencionado, o coitadinho O Viva, é o tadinho dele, velho Ninguém queria o Vivaio Ok, o Vivaio rejeitado, vamos testar a nossa teoria pela primeira vez E nós vamos testá-lo enfrentando o Blaziken Quero pegar um desafio aqui, meu amigo Quero pegar desafio, porque Blaziken é desafio Vou apanhar que não condenado aqui, né? Vamos ver, na teoria o Vivaio é um pokémon rápido Então vamos ver se isso foi adequado para dentro do Pokém Tem excelentes estratégias e movesets pra utilizar ele, principalmente no XY Mas quero ver como é que ele ficou aqui no Pokém Se o dano é consideravelmente bom Se ele é rápido Quais são as características do Vivaio E como é esse modo Awakening e o especial dele, né? Ah, que bonitinho Que bonitinho Ok, vamos lá então O Snipes, eu estou escolhendo os mesmos suportes sempre Era inacreditável Ok, vamos lá então Começar com os golpes normais Ah, nóis, meu amigo Que isso? Que pra cima que ele foi Eu nem percebi quando que eu cheguei tão perto Meu Deus Que bicho rápido, velho Caramba, velho Os combos dele são bem parecidos com o do Gengar, tá? Então é bem fácil de tentar mesclar Eu digo a questão dos comandos em si, tá? Não apare... Ah, garra! Que massa, mano Momento minato mesmo agora, né? Caramba, já peguei o Burst, velho A técnica dele é muito alta Toma Alguma dúvida de que é um excepcional pokémon? Não tenho dúvidas Não tenho dúvidas Não tenho dúvidas Cara, eu fui pegar um desafio E o Evil, rejeitado Não me demonstrou um desafio Foi um estupro Foi um estupro O coitadinho do Blazik Que isso? Olha o Kid e Blazik aqui Sentado na morrada aqui, meu amigo Toma Toma Vem, vem Ah, esse aqui é pra dar debuff, né? Só que o cara tem que estar olhando pra gente Deixa eu ver o agarrão dele Não Deixa eu ver o agarrão Deixa eu ver o agarrão, Blazik Nossa, velho É muito maneiro, velho Dá pra gente transformar de novo Vamos ver o especial dele, então, vai Eita, nós transformamos também Mas eu vou primeiro Ah, tem que estar perto Que triste Tinha que estar perto Tinha que estar perto Cinco Toma, toma, toma Toma Cara, o baixo, baixo Cima, direita É muito bom dele É muito bom, velho Lá pra pra matar? Quase Uou Escorrei Ai, que bonitinho, velho Que bonitinho Caramba Chandler E o Yvion Foram as surpresas, velho O Yvion rejeitado O P direto também Puta no estupro ali, velho É louco, rapaz Deixa eu botar aqui nele A série dele tá ótimo Tá ligado Tá muito bom, velho Tá um pouco na defesa dele Embora também Ele é um Pokémon muito bom, cara Tipo, ele não é especialista em nada Mas ele é bom em tudo, assim Tipo, ele é razoavelmente bom em tudo Mas não tem nada com que ele se destaque Mas é excelente, cara Nossa, eu paguei muito pau pro Yvion, velho Então, como eu tinha falado pra vocês Esse aqui provavelmente vai ser o nosso último episódio Testando pelo menos por enquanto, tá? Porque eu acredito que sim No futuro deva sair DLCs Com Hitmonlee, Hitmonchan Snorlax Que tá tendo rumor já Ah, então com certeza Vão ter vários outros Pokémons Que eles vão trazer Porque Pokém vendeu muito bem pro Wii U Já no seu segundo dia Então com certeza Isso libera a possibilidade De trazer um monte de coisa Só para o console, né? Não atualizando os arcades no Japão, no caso E nem lançando os arcades em outro lugar, né? Que possivelmente eles nem vão lançar mesmo Não, não, não Não, meu filho Defesa Olha lá, a defesa dele tem que dar uma melhoradinha, né? Realmente Tomei uns golpes agora Que deu um dano bem alto Bem considerável Ai, tinha que estar perto Esqueci Peguei Aê, peguei Vamos ver Nossa, velho Nossa, que anime, tá ligado? Isso foi bem estilão anime mesmo Olha que massa A garra, velho A garra ficou muito massa, velho Vamos terminar aqui, velho Deixa eu dar o golpe geral aqui nele Não Não, não, não Golpe geral Ah, tá, aqui, aqui Eu peguei o botão errado mesmo Eu que fui burro Ai, peguei Ok, aquele baixo trás é muito bom dele, velho Dá uma carregadinha bem de leve Ok, então Possivelmente a gente vai ter mais personagens E quando eles saírem, né Quando as DLCs surgirem Com certeza eu trago pra vocês Aí sim Vai voltar testando os personagens E também quando desbloquear o Shadow Mewtwo Que eu acredito que tenha no jogo sim, né Pra desbloquear, né Eu não sei é o certo, né Tudo que eu trouxe pra vocês Só foi os momentos que eu joguei, pô Tipo, eu não tô jogando Sem tá gravando, tá ligado? Porque eu quero ter a primeira impressão De tudo que eu tenho no jogo pra ver Toma Ah, não dá pra fazer o agarrão com ele no ar Que triste Deixa eu ver o segundo agarrão dele Como é que é Acho que a gente já tinha visto É aquele da garra, né Se não me engano Deixa eu ver Que salaria Agora foi jogado pra longe É o da garra É esse aqui que ele empurra com a garra Ok, ok Vamos lá Também, 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 também Também É pra encerrar É pra encerrar É pra encerrar Tomo Será que eu mato? Será que eu mato? Porque a defesa aumenta também Quando ele tá mega blazer Nossa, aumenta muito A defesa Tirou quase nada É, uuuh Ataque com a garra no final O terceiro agarrão de Weavie Olha, parabéns, cara Sensacional Um baita de um Pokémon Pra se jogar em Pokém Perfeito Todos os Pokémons Estão gostosos de jogar Sabe? Tá divertido de você jogar Só que tem aqueles um pouco mais complicados Como foi o caso Com o Sceptile Com o Garchomp Com o Gardevoir Que foi os que eu preciso De uma maior adaptação Mas todos os restos Foi muito simples Muito fácil De você pegar E tem uns comandos muito parecidos Caramba, cada batalha eu tô upando Tá muito bom com o Weavie Mas, whatever Então é isso, povo Espero que tenham gostado De mais este teste de personagem Dessa vez Com o menino Weavie Ganhamos um Lucky Bonus Que foi? Ó, a chaquetinha agora A camisa é breca Tá brinchinha Tá ótimo E é isso Espero que tenham gostado De mais este vídeo De pouquinho aqui no canal Vamos continuar Com a nossa jornada Na Green League E também vou trazer vídeos Do online pra vocês Posso trazer algumas As nossas peculiaridades E os amiibos também Diariamente Caso vocês queiram Beleza, então é isso Um grande abraço A todos vocês Espero que tenham gostado Dessa maratona Testando os personagens Valeu, falou E até meu próximo vídeo Comentado Deixa o gostei Embaixo possível Mua Hihihi